E a reforma política foi debatida no Palácio do Planalto. A proposta está em votação no Congresso Nacional. Os senadores conversaram com a presidenta Dilma Rousseff sobre a proposta de reforma política aprovada na Câmara dos Deputados e que agora está em discussão no Senado Federal. É fundamental a mobilização dos poderes e dentro dessa mobilização a participação da presidente é importantíssima. Entre as principais mudanças já aprovadas na Câmara e que ainda serão votadas no Senado estão o fim da reeleição, o mandato de cinco anos para todos os cargos eletivos, a redução da idade mínima para candidatos e a doação de empresas somente para partidos. A presidenta acolheu com muito entusiasmo o que ouviu dos senadores, não só pelo diálogo inter-poderes e inter-institucional que eles estão promovendo, também por estarem construindo uma proposta suprapartidária e buscando centrar nos aspectos fundamentais que possam baratear o custo das campanhas eleitorais, melhorar a transparência, melhorar a eficiência do sistema eleitoral, contribuir para a governabilidade de todos os níveis federativos, a estabilidade das instituições, melhorar a relação, a qualidade da relação entre os partidos, enfrentando, enfim, os temas mais sensíveis dessa agenda, que é indispensável para o aprimoramento da democracia brasileira. Sobre a aprovação ontem na Câmara dos Deputados do texto que vincula o pagamento de todos os benefícios da Previdência Social ao salário mínimo, o ministro-chefe da Casa Civil, Aluísio Mercadante, defendeu a sustentabilidade da Previdência Social. O impacto fiscal neste ano é de 9 bilhões, seria de 9 bilhões e 200 milhões de reais. Neste ano, como nós estamos no meio do ano, nós estamos falando de 4 bilhões e 600 milhões de reais. Então, nós precisamos discutir a sustentabilidade da Previdência.